Estou impressionada com a quantidade de escravos. Luzia é a que quer ser sua mucama? Eu já disse que não, Sobral. Gosto de ser servida pelo Jesus. Mas ele não pode servir lá em tudo. Banhar-se, vestir-se. E sou incapaz, por acaso? Se precisar de ajuda pra apertar um espartilho, tenho meu marido. Vou me sentir um tantinho ridículo segurando sua sombrinha pra evitar que... essa pele linda... e Alva, se queime o sol. Gosto do sol. Se estiver muito forte, segure eu mesmo a minha sombrinha ou usa um chapéu. Quer me obrigar a ter uma mucama? Faz parte da vida de uma baronesa? Não. Eu só quero seu conforto. Esther? Sim, meu querido. Há alguma coisa? Acho que às vezes você fica nervosa. É relutante em assumir diante de todos a sua posição de baronesa e de minha mulher. Desculpe. É apenas uma questão de tempo. Vou me habituar. É que... nunca havia pensado em ser um de uma baronesa. Dário chegou. Se o senhor nos der licença, a baronesa vai cuidar da educação dos meninos da nossa fazenda. Permite? Muito bom. Trabalhadores letrados, prontos para a vida livre. Você vai ser uma grande baronesa. Então, já sabe soletrar a abolição? Festa na Ouro Verde. Aniversário de alguém? Uma festa para apresentar a nova baronesa à Sociedade de Santana. Ainda não está decidido, mas parece que é a intenção do barão. Como é que você soube disso, Alice? Ah, e como haveria de ter sido, minha mãe? Na loja de Dona Idalina, é claro. Ela contou para a Juliana. Festa na casa do barão. Como os convidamos para a festa que demos, provavelmente seremos convidados em retribuição. Ai, é tudo que mais quero, meu pai. Mal pude aproveitar meu baile de aniversário. Quem sabe nessa festa eu consigo me divertir. Seria uma compensação. É. E eu também. Eu, quem sabe, posso apagar a má impressão que causei e mostrar que eu sou uma mulher fina, uma mulher educada. Seremos convidados, sim. Confie em mim. Para quem ainda duvida, essa será a prova definitiva de que faço parte da boa sociedade de Santana. Desculpa, eu não sabia aqui. É bom já ir me habituando mesmo. Já não tenho muitos lugares nessa casa para poder ficar em paz, na casa onde nasci. Eu só vim procurar um livro custou dando aula ao meu livro. O Dário. Já soube. Muito inteligente. Conquista meu pai, meus avós, meu irmão, os escravos. Posso imaginar muito bem suas intenções. Infelizmente conheço o seu poder de solução. É um vício. Um vício. Eu não mereço nenhuma dessas acusações. Ele disse a verdade, Inácio. A carta que li era de... Pare com isso! Ao meu pai não posso contar tudo o que fez. Mas não tem motivo algum para ficar ouvindo mentiras de uma... uma carta de rompimento. Já disse, Inácio. Você tem de acreditar em mim. Meretriz. Rameira. Prostituta! Bom ver que vocês dois estão se conhecendo melhor. Ah, Esther. O Inácio está precisando muito de nossa companhia. Até hoje eu não me sentia muito à vontade para comentar, mas... O Inácio, ele teve uma grande decepção amorosa. Que o abateu bastante. Mas eu tenho certeza que em breve ele vai conhecer uma mulher maravilhosa, vai se apaixonar e vai ser feliz. Como eu. Não preciso de uma mulher maravilhosa, meu pai. Me contentaria com uma honesta. Inácio. Espera. A ocasião merece um brinde. Um brinde... ao amor. Eu diria que merece um pouco mais. Uma celebração maior. Merece a manifestação do que pode existir de mais forte entre um homem e uma mulher. Merece a manifestação do que pode existir de mais forte entre um homem e uma mulher.